Olá, hoje falaremos sobre o anacreonte, Íbico e as anacreônticas. Escolhi agrupar esses três em uma só aula por sua temática em comum. Mas não apenas os temas unem esses poetas e esses poemas. Anacreonte e Íbico viveram durante o mesmo período, entre o século VI e V a.C. Além disso, parecem ter sido ativos de uma área comum e, pelos relatos que temos, ambos viveram algum tempo na corte de Polícrates, tirano de Samos. Faça uma ressalva de que, naquela época, o título de tirano não tinha necessariamente a conotação negativa que hoje tem. O tirano era simplesmente alguém que subiu ao poder pelas próprias mãos, geralmente com apoio popular, e não por sucessão hereditária ou por escolha legalmente amparada. Polícrates, então, um rei pelas próprias mãos, um tirano, era também um amante das artes, coisa que não era incomum na Antiguidade. De fato, após viver em Samos, na corte desse monarca, Anacreonte foi convidado para viver em Atenas, junto de Íbias e Hiparco, tiranos deles próprios, que inclusive enviaram um navio especialmente para buscá-lo. Em Atenas, Anacreonte teria convivido ainda com Simônides, outro poeta de nosso curso, que também teve o favor desses regentes. De Íbico, pouco sabemos com certeza. Ele divide com Anacreonte uma temática de homerotismo e compõe com ele, Salf e outros mais, o cânone dos nove grandes poetas líricos da Grécia Antiga. Seus poemas são de forte apelo emocional e impressionante complexidade estética. Além desses dois poetas, como dito, veremos também um poema das anacreônticas, com corpos de textos de datas variadas e feitos por diversos autores anônimos, ou em homenagem a Anacreonte, ou imitando e se passando por ele. Até o século XIX, esses poemas eram tidos como de autoria do próprio Anacreonte, mas pelo estudo de sua linguagem e estilo, hoje sabemos que não podem ter sido dele. São posteriores a Anacreonte em pelo menos 500 anos, alguns mais. Muitas das informações que temos sobre Anacreonte se encontram ilustradas nesses poemas. Ele aparece como um velho amoroso, sedutor e amante do vinho. A principal mensagem desses textos é a de rejeição da guerra em prol do amor, da dança e dos prazeres.